é o seguinte pessoal fiquei devendo eu fiquei devendo para vocês o local né local onde encontra o carro então eu tô mostrando o mapa aqui para vocês o mapa inteiro aonde eu tô bem aqui no meio para vocês poderem se localizar é mais ou menos aqui ó nessa parte tá tá vendo que aqui a estrada interrompe ela continua ali para trás porque aqui tem um túnel bem ali ó aquela entrada ali no meio tá vendo no meio da montanha tem um buraco ali tipo uma caverna e aí vocês vão ali e eu vou lá para mostrar para vocês porque realmente eu dei mole no dia que eu mostrei a dica do carro eu dei mole não mostrei no mapa né então tô fazendo aqui um vídeo bem 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 rapidinho só para postar logo lá para não ficar eu acho chato né você indica o negócio e daí não mostra onde acha não sei porque eu dei esse mole eu tava distraído só tá acontecendo muita coisa aqui não é não é justificativa mas minha cabeça tá meio zoado daqui a pouco volto normal mas é isso você vai pilotando aí e você vai pilotando aí no meio da da dessa caverna desse túnel na verdade eu já falei bastante sobre esse lugar com vocês é só fazer esse caminho que eu tô fazendo vocês podem fazer o caminho inverso também entrar pelo outro lado do túnel e aí ó aqui tá o container e ali dentro aqui dentro vai tá o veículo o veículo e os componentes né para vocês poderem pegar também componentes e para melhorar equipamentos construir equipamentos e tal vai tá tudo aqui dentro veículo maneiro vai tá aqui também e vou mais uma vez pedir para quem tá assistindo aí souber me dar uma força como é que tira essa faixa que fica aqui ó caramba aqui ó não sei se vai dar para ver agora aqui ó a parte de baixo da tela tem uma faixa numa coloração uma iluminação diferenciada e essa faixa só aparece quando eu tô dentro do jogo quando eu tô no menu ela não aparece ó bem aqui ó nesse ponto exato onde tá aquele veículo fodão refil todo preto vocês podem pegar veículo luxuoso caríssimo vocês vão ganhar de graça é só vim aqui pegar o veículo e não sei se vocês tem que fazer uma um trabalho com apenas primeiro tá não sei se precisa fazer um trabalho primeiro de qualquer forma ele vai estar ali e tem essa faixa aqui ó na parte de baixo da tela tá vendo uma coloração diferenciada brilho diferenciar não sei como tirar se alguém souber não consertar isso se vocês puder me dar uma ajuda só deixar no comentário aí ou deixar um link de alguém que conseguiu resolver esse problema e vocês podem entrar por aqui também e vocês podem entrar vir pelo outro lado né do mapa e daí vocês vão deixa eu parar ali que vocês vão ver pera aí eu vou parar lá na frente eu mostro para vocês a caso vocês virem de lá da ponta do mapa aqui ó vocês virem daqui de night city nessa direção e aí aqui ó a estrada acaba tá vendo ela continua lá do outro lado tem um túnel ali eu vou descer daqui da moto para mostrar para vocês pera aí tá lá ó aquele buraco é na verdade a entrada de um túnel e lá dentro tem coisa para caramba para vocês fazerem inclusive um trabalho beleza era só isso valeu um vídeozinho bem rápido aqui só para mostrar no mapa o local de vocês pegarem aquele carrão foe da araç eu tô preparando os vídeos do trabalho mais pesado mais psicologicamente desgastante que eu fiz até hoje nesse jogo e vou trazer em breve aqui valeu pessoal abraço até a próxima